Olá meu amigo e minha amiga que é de Capricórnio, capricorniano assim como eu né, eu também sou de Capricórnio também Vamos lá, vamos dar uma olhada o que as cartas, o que os astros reservam para a gente, para a gente que é de Capricórnio Eu vou pedir para você concentrar, fechar os olhos, pensar em tudo que você deseja, em tudo que você queira Que eu vou estar abrindo as cartas para você, se quiser dar uma pausa no vídeo, eu não tenho problema nenhum E eu vou estar abrindo as cartas na parte de trabalho, mas assim, na parte de trabalho, para aquele capricorniano que está trabalhando Capricorniano que já tem o seu serviço firme e garantido, olha Capricorniano, mês excelente, mês de novembro de 2020 Excelente, por quê? Porque você vai subir de cargo, é, aquele cargo que você tanto sonhava, aquele cargo que você tanto estava esperando Vai vir agora em novembro, em novembro aparece esse, vai aparecer essa oportunidade de você assumir um novo cargo dentro da empresa Com um novo salário e salário excelente, salário muito bom, então, tudo esse mês vai estar acontecendo de bom aí na sua vida Mudança de cargo, salário bom e salário que vai mudar a sua vida, isso é muito bom, isso é excelente Espero que você faça bom proveito dessa nova carreira que você vai estar exercendo, tá? E espero que daqui para frente as coisas melhorem cada vez mais, tá bom? Vamos ver o capricorniano, mas aquele capricorniano que não tem serviço, que está à procura de um serviço Tá? Ele procura um serviço, né? Porque todos nós precisamos trabalhar, olha o capricorniano O que as cartas me dizem é que é assim Você está procurando muito serviço, você está correndo muito atrás, você já está entrando em desespero, né? Porque não encontra o serviço, tá? E... só que as cartas estão me dizendo que é assim O que está acontecendo é que você parou no tempo Você procura serviço, você corre atrás, mas você parou no tempo, tá? Você não está fazendo cursos, você não está reciclando a sua profissão Você parou no tempo Então o que acontece? Quando você está indo procurar serviço Esse currículo seu, ele já está no currículo antigo, tá? Um currículo antigo, por quê? Porque você não se aperfeiçoou Você não correu atrás Então, o que as cartas me dizem é assim Você tem que correr atrás, fazer cursos Cursos profissionalizantes, tá? Fazer curso de línguas Fazer curso de informática Enfim, diversificar tudo isso daí Para você botar no seu currículo Porque o seu currículo está ficando velho em relação aos dos outros Enquanto você é muito bom na profissão A gente vê que você é muito bom na sua profissão Mas você não fez nada para dar um up nessa profissão Então, esse mês a gente ainda não vê você encontrando serviço E o que as cartas mostram? Fazer cursos, abrir a mente para outros horizontes Tá bom? Capricorniano E vamos ver o Capricorniano Capricorniano na parte amorosa, né? Mas o Capricorniano é aquele que já tem o seu amor Já está casado, à noite, em namorada, né? Enfim, vamos ver aqui Ó, Capricorniano A gente percebe aqui Que é assim Esse relacionamento de vocês é um relacionamento que vem vindo muito morno Vem vindo muito calmo Não tem briga Não tem desavenza Não tem nada Vocês estão aí tranquilos e calmos E isso vai acontecer lá no mês de novembro Vocês vão continuar nessa tranquilidade Vão continuar nessa calmaria Só que isso é muito ruim, tá? Ao mesmo tempo que parece ser bom É muito ruim Por quê? Porque você não sabe o que o seu amor está pensando O seu amor não sabe o que você está pensando O seu amor não sabe como lidar com você E você não sabe lidar com o seu amor Por quê? Porque vocês estão ali Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem Vamos, 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 não vamos mexer, não Mas tem que mexer Tem que sair Tem que ir aos parques Tem que ir ao cinema Tem que ir ao shopping Tem que ir à praia Tem que diversificar isso daí Tá? Pra vocês poderem ter o que falar Porque vocês praticamente não estão tendo o que falar Vocês não estão falando nem de novela, moxa Então, tá? Tá muito parado esse relacionamento Tá? Vamos conversar mais com o parceiro Vamos conversar mais com a parceira Vamos ver o que o parceiro sente O que o parceiro quer O que o parceiro está pensando da vida Pra você também dizer pra ele O que você está pensando Tá? Então, ó Mês de novembro Calmaria Mas não pode ser calmo assim não Que isso atrapalha Tá? Capricorniano E vamos ver o capricorniano Na parte do amor Por mais o capricorniano Que está à procura de um amor De um grande amor Que quer montar uma família Que quer Que quer Ter filhos Né? Quer ter uma pessoa aí na sua vida Aí, tá? Capricorniano, é assim A gente percebe Que está até aparecendo As pessoas na sua vida Tá? Tá até aparecendo Mulheres, homens aí na vida de vocês Só que você está sendo muito exigente É Muita exigente Ah, uma mora longe Ah A outra mora muito perto Ah A outra só estuda e trabalha Ah A outra não sei o que A outra não sei o que Lá E você está indo e ficando pra trás Daqui a pouco você vai ficar patitinho Mas não é porque não aparece ninguém Aparecer, aparece É que você fala Ah, não aparece ninguém Tá? Mas você sabe que não é isso Aparecer, aparece Só que você está exigindo muito Tá? E não pode ser tão exigente assim Tem que exigir, tem Lógico Tem que procurar uma pessoa que realmente É Vá Somar na vida da gente Uma pessoa que vai trazer É Coisas boas pra vida da gente Mas Não pode escolher muito Por isso você escolhe muito Daqui a pouco você fica pra trás Tá? Então Toma cuidado Porque esse mês de novembro Vai aparecer outras pessoas na sua vida Tá? Mas procura não ser tão exigente Procura não ser tão seletivo Tá bom? Mas vai aparecer sim Uma pessoa esse mês Só não posso dizer se você vai namorar com ela ou não Porque Você é exigente Então fica difícil da gente dizer Olha, vai ou não vai Tá? Mas vai aparecer pessoas em novembro pra você Vamos ver na saúde Como é que está? Ó Na saúde A gente não percebe problemas na saúde Saúde Boa saúde, excelente Tá? Nós temos aqueles problemas de sempre Mas No plano geral Tranquilo O que a gente percebe? Problema espiritual Tá? Precisa rezar mais Orar mais Dependendo da sua religião Tem que ir mais na sua religião Se você é católico Vai na igreja católica Espírita vai na espírita Evangelico Vá na evangélica Mas procura 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 trabalhar esse lado espiritual Que a gente percebe Esse lado espiritual muito pesado Um lado espiritual Muito assim Deixando pra baixo Às vezes você Acorda meio pensativo Meio Meio desgostoso da vida Procura Tá? A religião Pra poder dar uma confortada aí Na sua parte espiritual E vamos ver A parte do dinheiro Que a parte do dinheiro é boa Opa! A parte do dinheiro Ó Excelente Tranquilo Esse mês aqui Vai ser um mês Que você vai passar tranquilo Não vai ter problemas financeiros Tá? Os problemas que tinham Já passaram E agora É a abundância Então vai ser um mês de novembro Tranquilo Na parte financeira Tá? É o que eu sempre digo Ganha 10 Guarda 1 Ganha 20 Guarda 2 Gastar 18 O certo seria o contrário Né? Guardar 18 E gastar 2 Mas eu sei que é impossível Fazer isso, né? Mas Vamos guardar o máximo Que a gente puder Se puder De 10 Guardar 2 Ô Maravilha De 10 Guardar 3 Melhor ainda Tá? Então vamos ficar Assim Atento Né? Pra tudo que tá entrando Pra tudo que tá acontecendo Porque vai ser um mês excelente Na parte financeira E quando o mês é bom É sinal que o mês seguinte Vai ser bom também Você concorda comigo? Então Vamos fazer Com que agora O mês de dezembro Seja um mês também excelente Pra gente entrar O mês de 2000 O ano de 2021 Excelente Na parte financeira Porque quando a gente Entra o ano bem É sinal que as coisas Vai correr tudo bem Tá bom? Então Mês Excelente Né? Mês de novembro Aí na parte financeira Espero que você tenha gostado Espero que isso tenha Trazido Alguma coisa Que isso tenha somado Na sua vida Tá? Alguma coisa aí Essa leitura Que a gente fez aí Pra você Espero Que o mês que vem Você esteja aqui Com a gente de novo Tá? E um forte abraço Um beijo no coração De cada um de vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau